A Criação das Medidas de Biosigurança 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 Amém. 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 Música E me amei 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 Primeira mulher E os filhos também Estavam a sofrer Com esta situação O Bibi chegou No quilomba tem creio Fungi de bombou De cerca sexual Duas horas que eu pego Com sucesso Pela minha mulher Há de sofrimento Eu fugi no perdão E me amei 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 E não fica com um sol, fica com um sol Raiweba, o puro balancino 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 Raiweba, o puro balancino